E aí pessoal, beleza? Estamos começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera estamos aqui no Farming Simulator então. Hoje eu estou aqui com o Luiz, e aí Luiz? E aí galera, beleza? Eu também estou aqui com o Neto, e aí Neto? E aí galera, beleza? Então galera, hoje a gente vai fazer silagem, se eu não me engano no último vídeo foi de silagem também, só que no último vídeo eu estava fazendo silagem sozinho. E dessa vez a gente vai fazer silagem em 3 pessoas, aí vocês vão ver, vai render um pouco mais até. Deixa eu ligar aqui. E eu vou ir na crone, o Luiz está aqui nesse case 160, é 160? É né? É. Merda de trator! Preciso ver como que trator é bom. É... O Luiz está aqui no 160 e o Neto está no 340, no Magno. O Neto está com a carretinha maior também. E vamos que vamos né galera, a gente está aqui na roça 15. Outra novidade que eu tenho para falar para vocês é que eu comprei a roça 15. Olha aqui onde que ela fica, ó. A fazenda está ali embaixo e ela fica aqui em cima, ó. Ó, dá uma olhada aí, uma visão panorâmica para vocês saberem onde que ela fica. Então eu já comprei essa roça aqui também. Essa daqui galera, eu comprei ela em leilão. É... Teve um leilão dela e eu comprei ela por cento e... Cento... Acho que uns 160 mil mais ou menos. Então estava bem barato. Acho que o preço dela normal deve ser uns 300 mil. Para mais ainda. E eu comprei ela por 160. Então valeu a pena. Aí a gente já plantou o milho aqui, né? A primeira safra da roça também. Já está rendendo bem aqui, já estamos na metade da roça já. Não pode parar. É, não pode parar. Olha lá, esse é o case aqui. Esse é o lema. O problema desse case, galera, que o Lu está, é que ele é ruim na arrancada. Ele demora um pouco para ele ganhar velocidade. Aí quando eu estou aqui com a Crone e eu vou sair para começar a colher, aí até ele ganhar velocidade para acompanhar a Crone demora. Mas depois que ele pega a velocidade também, daí ele corre mais que o Magno 340. Neto, não vai dar para chegar aí. Mentira. Mentira, não. Nossa, Luiz, desci de a vida, mano. Se eu desci, não vai dar não. Encheu. Aí, o Luiz vai lá descarregar agora. É ali do lado já, galera. Então está bem pertinho aí para eles descarregar. E o Neto agora vai começar a encher a carretinha dele aí. Ele está com a carretinha que eu estava usando no vídeo que eu fiz, sei lá, gente, sozinho. Você falou das vacas já, Murilo? Ah, é mesmo, galera. Eu comecei a trabalhar com animais. Animais não, com um animal, né? Que é um tipo de animal. É, eu gostei, né, Luiz? Então, galera, eu comecei a trabalhar com as vacas. Eu já comprei 139 vacas. E o meu objetivo é comprar mil vacas. Então, falta pouco. Falta só uns 900 e... 900, não. Falta uns 800 e... 861... 861 vacas. E eu acho que uns... Acho que uns 1 milhão e meio, mais ou menos, eu compro tudo isso. Eu já tenho 897 mil aqui, galera. Que agora há pouco teve uma promoção de trigo e canola. E eu tinha 400 mil ao todo para vender. Tipo, de grãos. E tudo isso deu, acho que mais de... Deu o quê? Mais de 600 mil de dinheiro. Então, eu já estou com 897 mil aqui. E eu tenho mais 600 mil o quilo guardado de cevada para vender. Eu só estou esperando para aparecer uma promoção. Então, tem muito dinheiro aí, sem contar a silagem que a gente tem armazenada lá. Tem muita silagem. Mas tem que fazer as coisas com calma, senão não tem graça. Então, galera. Agora o meu objetivo mesmo é acabar de comprar as mil vacas. Muita gente vai falar... Nossa, mas é muita vaca. Vai demorar demais, Murilo. Só que... Não demora tanto, assim. Até parece que demora. A primeira remessa de vaca que eu comprei, eu estava com 200 e pouquinho mil. Eu já comprei 139. Imagina com 800 e poucos mil. Quase 900 mil. Vai dar para comprar bastante vaca ainda. Ainda tem mais coisas para vender. Já vai pagar quase umas 800 vacas já. É, ué. Então, comprar as vacas. Aí depois eu tenho... Eu vou... Eu tenho mais um outro objetivo. Só que esse objetivo, o próximo, eu não quero falar para vocês ainda. Vai ser tipo uma surpresa. Por enquanto, eu não quero falar para vocês. Mas... Vão acompanhando os vídeos aí que vocês vão ficar sabendo. Encheu, Murilo. Encheu. Isso que eu ia falar. Eu esqueci. Eu vi que parou de jogar. Não para não, Murilo. Porque se eu parar, eu não arranco mais. Então vai. Aí, garoto. Aí, ó. Já está na vez do Luiz de novo, galera. O negócio aqui é não parar, né? É um atrás do outro, vai. É verdade. Senão o case não arranca mais. É, ué. Eu não vou falar que já está quase acabando, porque ainda falta um tanto. Mas já foi mais da metade da roça já. Já, já foi um bom começo. É... E pessoal, já tem outras... Quatro roças plantadas já. Já tem bastante coisa para colher já. Tipo, não para colher ainda, que está crescendo. Mas depois que acabar tudo, vai vir tudo de uma vez. Aí nós vai... Ainda vai ter bastante coisa para colher. Então o serviço não falta aqui. Está marcando chuva. É, galera. É isso daí também que eu ia falar agora. Está marcando chuva. Então a gente tem que acabar essa selagem rápida aqui. Se bem que isso daqui vai ser tranquilo. A gente acaba tranquilo antes de começar a chover. Mas em breve aí já vai chover aqui no jogo. Daí não tem como colher, né? Só que daí a gente já vai estar plantando. Vai fazer outras coisas. Não vai ter nada para colher. E vai ser tranquilo. É difícil chover aqui no jogo. Mas de vez em quando chove. É, de vez em quando. É. Só no sábado da aleluia. E chove certo. É, galera. Uma das coisas que eu podia melhorar no próximo farming aí é isso. Esse negócio de clima, né? Ter mais... Mas para melhorar isso, ele tem que mudar o ciclo de... O ciclo das culturas também. Eu acho que devia ser mais demorado, né? Eu também acho. Isso que eu falo, ciclo. É, galera. Tem muita coisa ainda para melhorar no próximo farming. Mas vamos esperar, né? Tá bom, mas dá para ressamular a realidade que o ciclo de mestre está aí. Ih, já está bom demais. Melhor que isso não existe. Encheu. Ah, galera. Para quem não sabe, eu já estou com 1.005 horas de farming. Aí mostra o tanto que o cara é vadio. Aí o cara posta vídeo falando o que estava lá fazendo e tal. Mas chega e vê no farm mil e poucas horas. Ah, pois é, né? Mil e poucas horas que ele está falando, galera. É que ele já jogou mais de mil horas de farming. Dá para vocês terem uma ideia. Cada dia tem 24 horas, né? E ninguém fica 24 horas jogando. O máximo que uma pessoa deve ficar assim, jogando mesmo. Vou falar o máximo, assim, que eu acho que a pessoa ganha tem umas 12 horas. E olha lá ainda. A pessoa joga 12 horas. Imagina jogar mil horas. Mais de mil horas. E o Adiá ficamos 12 horas jogando, né, Neto? Já. Mas é férias, velho. E eu passei... Se vocês quiserem, tiverem duvidando, eu tenho print aqui. Eu tiro, tá aqui, ó. Na minha Steam. E eu passei 500 horas também, galera, ontem. Metade já. Passei 800. É que como eu gravo vídeo de outros jogos também e faço... Faço um monte de coisa, daí não tem como jogar muito. Mas se fosse somar tudo, daria mais ou menos isso. Com o Neto que a gente comprou junto, né, Neto? Foi, no mesmo dia, quase. Você comprou dois dias antes. Se for ver, todo mundo comprou no mesmo dia. Porque todo mundo começou a jogar... No dia que lançou, porque a gente comprou na Pre-Order. É, pior. Pre-Order não, pré-venda, né? Mesma coisa. Não, eu não conheço essa palavra. Eu sou um cara mais... Vocabulário mais fácil. Pelo Cyber Game, você comprasse pela Steam sem entender. Ai. Tá tirando nós, velho. Só porque ele pagou 50 e nós pagamos 90 e tá tirando nós. É. Só porque nós tem... Só porque... Ah, não sei. O Luiz deve ter também o Lamborghini. É. Lamborghini que eu nunca usei na vida. Eu usei uma vez. Eu nunca usei, nem comprei ele. Eu usei, eu já comprei ele. Ele parece com o Hurman, igualzinho. É, é igualzinho. Tipo, esteticamente ele é igualzinho. Não sei como que ele é, tipo, de força, mas... Olhando assim a foto, parece o Hurley, mano. É, parece mesmo. Igualzinho. Só um dos emblemas. E aquele Lamborghini também. Ah, pessoal. Outra novidade também que eu quero falar pra vocês... É que em breve vai ter uma novidade lá na página. Eu recomendo você... Pra quem ainda não curtiu a página, curta lá e acompanhe meio direto. Que vai ter novidade lá e eu acho que vai agradar muita gente. Então, curtam aí a página. Pra quem quiser, o link tá na descrição. E também, pra quem não sabe ainda lá, a gente posta bastante foto de farming, de... De Ouro Truque. E também, de vez em quando, algumas fotos de... Da vida real mesmo. O Neto e o... O Neto e o Luiz. O Neto e o Luiz que eles... Às vezes eles trabalham na fazenda. De vez em quando, assim, é bem difícil eles trabalhar, sabe? Mas quando eles trabalham... Ah, fica jogando farming. Quando eles trabalham, assim, eles tiram a foto, que é pra... É muito... É muito difícil. Principalmente o Neto. Pelo menos eu vou pra fora de semana. Eu sei que vai só de sábado, tem de sábado, você nem vai. Ah, claro. Ah, pois é. Pelo menos eu vou. Vai lá pra ficar vadiando. Vai lá pra ficar dormindo dentro do caminhão. O Luiz vai... O Luiz vai pra fazenda pra ficar buscando marmita pros caras. Ou senão, um desengatando bag. Não, não. Esse é o Giovanni. Giovanni que fica buscando marmita. Ah, é. Aí, galera, acabando. Nossa, falta bastante ainda. Achei que já tava acabando. Eu vi as árvores ali, assim, tipo, tô com a câmera meio baixo. Eu vi as árvores ali, eu falei, nossa, tá acabando já. Peraí. Peraí, peraí. Isso é bom, porque... Tem bastante coisa pra colher. Tem bastante dinheiro pra mim também. Reclamando o quê? Eu lembro no começo dessa série, galera, que... Nossa, era difícil até conseguir ganhar dinheiro e tal. Dava até desânimo. Nossa, dava um desânimo. Você trabalhava, trabalhava e não via o dinheiro entrar agora. Agora você não trabalha e vê o dinheiro entrar. Né? Não, trabalhar, trabalha ainda, mas... Menos. Galera, então... Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já deve ter dado tempo, já. Já deu umas meia hora. Mas só? Eu ia falar que o Neto tinha saído, mas já voltou já. É, meu irmão. Eu sou mais rápido que o Flash. Galera, eu não sei... Falando nisso, eu já quero até comentar com o Neto e com o Luiz. Eu não sei de onde que tá vindo o dinheiro, assim, porque... Eu acho que deve ser do Leite, que vende de vez em quando. Que no início do vídeo eu tava com 897 mil e agora eu tô com 905 mil. Do Leite não é, porque o Leite tá com 9600 ainda. Não sei de onde que é que tá vindo o dinheiro, porque eu não tenho coisa de abelha, não tenho estufa, nem nada. Eita, porra, como é que vem o dinheiro, assim, não? Tá vindo o dinheiro. 905 mil aí. Bom, sei lá também, né? Então, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. 8, 9, encheu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra quem gostou, dê o joinha. Pra quem não gostou, dê o joinha também. E comente que o vídeo ficou muito bom. E aqui na coisa da... Na crone. Ah, cala a boca, mano. Luiz, tô esvaziando aqui, oi. E... Adicione um vídeo que eu favorizo e se inscreve no canal aí pra quem ainda não se inscreveu, beleza? Boa Neto, vai logo. Até o próximo vídeo. Falou, fui. Tudo de bom. Falou, galera. Era minha vez. Tudo de bom.